Fala pessoal, todos bem aí? Segunda parte do review então da Tajima Woodstock TW55, uma guitarra baseada na Telecaster, e o site da Tajima em si está em manutenção, não consegui ver as informações atualizadas, esse modelo é 2019 e 2020, já é o headstock novo, e consta nas informações que eu encontrei, corpo em basswood, braço Maple, escala Maple, 22 trastes médios, talvez médio jumbo, mas eu acho que são médios, marcações em bolinhas pretas na parte frontal e na lateral da escala, tarraxas blindadas da própria Tajima, o braço nesse modelo é parafusado, e o sistema de fixação das cordas é string through, ou seja, as cordas entram por aqui, para depois serem presas nas tarraxas. Aqui nós temos dois captadores single coils tradicionais de Telecaster, não há especificação com relação a serem alnico ou cerâmico, a ponte é estilo moderno com os carrinhos em bloco, como nas Gotoh, por exemplo, e em termos de controles nós temos chave seletora de três posições, volume e tom geral, o jack de saída fica aqui, é uma guitarra muito bonita, eu fiquei muito impressionado com a madeira que pegaram para fazer esse braço, super desenhada, não sei se a câmera vai pegar bem isso, mas não desenhada no sentido de flame, de essas coisas, mas muito raiada, uma madeira com bastante veios. Então vamos aos sons, estamos no canal Overdrive 1 do Vector, então vou segurar na mão aqui no volume para ficar o som um pouquinho mais limpo. Então vamos aos sons, vamos aos sons, vamos aos sons, Abrindo o volume já vem o Overdrive. Controle de tom bem atuante. Controle de tom bem atuante. Controle de tom bem atuante. In splicer de tom bem atuante. Amém. Uma guitarra que veio até que bem silenciosa, ainda dá pra ouvir um enchiado, ela deveria ser assim né. Então acho que os fabricantes poderiam pensar em aumentar um pouquinho o valor e de repente é um andar tudo blindado, seria a única coisa que eu recomendaria para esse instrumento, a série Woodstock da Tajima é fantástica, eu gosto muito, de todos os modelos que eu tive acesso né, Teles, Stratos, Jazzmasters, Precision Bass, Jazz Bass, fantásticos. Eu vou acionar aqui o MXR para pôr um pouco mais de molho aqui e vamos ver, o nível de ruído vai aumentar obviamente, mas para a gente ver como ela se comporta dentro desse contexto mais pesado. Música 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 Uma guitarra com um braço extremamente confortável, um shape entre o C e o D. ele não é um C, ele não é um D, mas muito confortável, um acabamento de traxes muito bacana nessa guitarra, nesse exemplar e só reforça realmente a minha opinião, acho que a primeira TW55 que veio foi a da Cláudia, uma branca perolada, essa talvez seja a segunda que passou pela oficina, muito, muito, muito legal, acho que mais uma prova de que o instrumento não pode limitar né, você consegue, tá com bastante ganho se vocês avaliarem, a guitarra não tá pitando, não tá, não tá, vai começar, porque eu tô do lado do ampli. Música Uma guitarra com vibe de velha, mais uma pegada super moderno, o raio de escala aqui... Talvez seja 14, 12... A ação das cordas ficou super baixinha... Uma guitarra que foi tranquila para fazer esse tipo de regulagem... E tem aquele estaladinho que todo mundo gosta na tele né, o famoso twang... Do som, esse som estalado, eu gosto... Em tele e extrato eu gosto muito do som da corda estalando no traste, não nota morrendo né, mas a nota timbrando junto com o traste né, vamos colocar assim... E para a Lespo, o SG e afins eu já acho que não fica tão bom, mas também dá para usar tranquilamente né... E isso é muito subjetivo né, cada um pede a regulagem de um jeito... E cada um se encontra da sua forma no seu instrumento... Então eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal, que mandou suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas... Tentando deixar o conteúdo cada vez mais interessante para vocês... Sempre tentando melhorar alguma coisa aqui na captação de áudio, vídeo e afins... Já estou começando a achar que está faltando mais luz... Então muito em breve devo me movimentar nesse sentido... E não se esqueçam de seguir a 4Hands também no Instagram... Em breve fotos dessa guitarra e todas as outras que passaram por aqui... Todos os instrumentos são fotografados... É raríssimo eu não fazer as fotos... Acontece, mas é bem raro... E quem puder... Siga também o ZanettiGuitar1979, oficial... Que é o meu canal tocando... Basicamente não falo nada, só toco, me divirto... E tento trazer uma perspectiva um pouquinho mais musical para vocês... Com relação aos instrumentos que passam pela luteiria... Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo... Obrigado e um abraço! Obrigado e um abraço!